Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, curtindo aí o domingo, né, em casa, na fazenda, na chácara. O importante é estar aqui com a gente, curtindo também o AgroRecord, sabendo das novidades do campo e também oportunidades, viu? Olha só o que a gente preparou pra você. Produtores rurais recebem ajuda financeira para recuperar nascentes. É o projeto chamado Produtores de Água, que virou referência em todo o Brasil. O curso ensina como empreender no ramo de biojóias. Tem gente ganhando dinheiro com produtos naturais, como sementes e castanhas. E você vai conhecer uma fazenda que virou refúgio para quem quer descansar e ficar longe do barulho da cidade grande. E, gente, domingo é dia de receita. E hoje a nossa receita é uma manta de carne recheada, hum, de dar água na boca. Olha aí ela, ó. E o cantor Zé Lucas puxa aquela moda sertaneja que a gente adora. Ai, que moda boa, gente! O cenário, então, espetacular, né? Hoje o domingo promete, viu? Então vem com a gente que o AgroRecord começa agora. E um projeto chamado Produtores de Água, que começou na cidade de Rio Verde, virou referência em todo o Brasil. Há 10 anos, os donos de fazendas cadastrados recebem uma ajuda financeira para recuperar nascentes em suas propriedades. E, olha, o projeto tem sido um sucesso. Quer saber mais como que funciona? A repórter Ana Paula Azevedo mostra pra gente. A propriedade da família da Aline fica a cerca de 10 quilômetros de Rio Verde. Atualmente, os irmãos plantam e também trabalham com pecuária leiteira. Mas o que nos trouxe até aqui foi outro motivo. Conhecer de perto o trabalho de preservação ambiental. Há mais de 10 anos, eles fazem parte do projeto do município que leva o nome Produtores de Água. Eles são conhecidos por proteger as nascentes dentro de suas áreas. O produtor nunca ia deixar de recuperar uma área dele que é produtiva para investir em uma área degradada. Ele não teria condição de investir em mudas, em cercamento. Um quilômetro de cerca é um valor muito alto, entendeu? Para reflorestar uma área é preciso manutenção, controle de formiga. Então foi preciso esse apoio. Sem o apoio, o produtor não tem condição de caminhar sozinho. As fotos são do arquivo pessoal da família. E dá para a gente ter uma ideia como era a área antes do trabalho que foi desenvolvido aqui. Nós estamos no projeto desde o início, desde 2011. Então são 12 anos de trabalho. Com esse projeto a gente pôde recuperar as nascentes que estavam com situação degradada na nossa propriedade. Com processos erosivos. Então a gente conseguiu fazer o terraceamento da área, diminuir esses impactos da erosão, fazer a contenção dessa erosão. E com isso a gente conseguiu represar essa água e manter a qualidade e a quantidade de água. Os anos foram se passando e a realidade hoje é essa. Mata ciliar, muitas árvores nativas do cerrado e água de qualidade. Hoje a agricultura está voltada para a agricultura sustentável. Então tudo que traz sustentabilidade para a propriedade e o bem-estar dentro da propriedade acaba gerando lucro para o produtor. Porque hoje eu tenho a água disponível. Anos atrás essa represa, por exemplo, ela secava praticamente. Hoje a chuva já começou, nós já começamos o período chuvoso, ela já está enchendo de novo. Isso aqui é a prova mais viva do que a gente tem a qualidade da água. Ela está voltando a água. Atualmente 59 produtores estão cadastrados no programa e mais de 100 nascentes estão catalogadas. O valor pago por hectare ano é de R$ 1.105,20. Estamos hoje no Laje, no Marimbondo e aqui no Abóbora. O próximo passo é passar para o Rio Verdinho, que é a próxima bacia de captação do município, que vai estar aumentando a capacidade para mais de 800 litros por segundo para abastecer o município. Só para vocês terem noção, antigamente era 320 litros por segundo que o Saneago captava no Abóbora. E com esse trabalho, com todo o trabalho da equipe dos produtores de água, a gente conseguiu subir essa vazão para 430 litros por segundo. Então, isso aí foi tudo graças ao trabalho dos produtores de água que a gente conseguiu aumentar essa capacidade de água para o município. O projeto de Rio Verde é referência hoje para todo o Brasil. Isso é referência e nós estamos mantendo esse programa, levando também para outros estados. Nós estivemos agora há pouco, junto no Rio Quente, com o governo do estado, no programa Água para o Futuro, apresentando isso para toda a América Latina. Então, esse programa a gente traz como referência e mantém ele, levando esse programa para outros municípios e também para outros países. Todo mundo ganha. O meio ambiente, o produtor rural e a sociedade. O mais importante é que a água nasce na nossa propriedade. Então, o primeiro beneficiário somos nós mesmos. Então, nós estamos sendo beneficiados e estamos, graças a Deus, beneficiando o nosso município. É isso aí, gente. Cabe a nós essa preservação para equilibrar, né? Isso que a gente está vendo, essas ondas de calor que a gente tem hoje, está sofrendo hoje, é justamente por conta de um desequilíbrio da natureza que a gente, ser humano, causou. Então, a gente tem que reparar isso e cada vez mais preservar. O povo disse que o produtor não preserva. Está errado. Os produtores têm, sim, interesse em preservar o meio ambiente. Bom, vamos mudar de assunto, falar de oportunidades agora? Vamos para o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Informática e marketing digital são indispensáveis para facilitar o trabalho e alcançar novos públicos, né, gente? E no campo isso tem se mostrado cada vez mais necessário. E hoje nós vamos falar de dois cursos totalmente de graça, que acabaram de ser lançados pelo Senar Goiás. E por isso está aqui com a gente a gerente de formação profissional rural, a Carolina Bertelli. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada, Nayara. É muito bom a gente estar aqui de novo, né? E principalmente para trazer novidade. Ah, o Senar arrasa demais, gente. Pois é. E novidade de graça, né? Agora, Carol, me conta. O Senar Goiás já disponibiliza o curso de informática básica, né? Mas vocês observaram que é preciso alcançar, avançar mais ainda nesses conhecimentos? Mais ainda, Nayara. Num mundo, num processo de constante digitalização, o que a gente entende, na verdade, é que já fomos pioneiros nessa área e esse trabalho, ele vem continuando, né? Além do de informática básica, a gente também já disponibiliza um treinamento voltado para ferramentas rurais, onde o produtor Ame aprende a emitir uma GTA, fazer vários outros trabalhos. Mas o controle e a profissionalização de tudo que é relativo ao trabalho dele é muito importante. E a gente vem com mais esse de informática intermediária. Aprender a fazer planilhas de controle, tratar lavoura, dados e tudo aquilo que, claro, vai melhorar a produtividade e a rentabilidade. Viu aí, né, produtor? Pois é, já corre que é de graça. Agora, a gente vai continuar falando mais, Carol, porque eu quero entender. Depois de organizar essa parte administrativa da propriedade ou do trabalho ligado ao agro, vem a necessidade, gente, de divulgar o que é produzido para atrair novos negócios. E o Senar trouxe um marketing digital. Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado. Esse marketing digital do agronegócio. Explica para a gente o que é ensinado. Nayara, quando a gente fala e pensa nessa questão do marketing, a gente precisa entender que, na verdade, tudo foi para o digital. E o agro também está lá dentro. Então, a ideia é que o produtor tenha com mais esse treinamento, mais uma capacitação, para que ele possa se formar dentro de conceitos de branding, de planejamento de marketing, de redes sociais e de tudo que é aquilo que envolve, para, claro, estar presente nas mídias digitais, mas fazer isso com planejamento, com estratégia e com foco no resultado final. Olha que show, gente. Já vamos colocar aqui, porque agora a gente vai falar como ter acesso a esses cursos, né? O pessoal deve estar curioso aí, porque é de graça, gente. Não perde essa oportunidade. Aí a gente está vendo mais informações, mas conta para a gente como que esse produtor pode se inscrever. Esse e todos os mais de 200 treinamentos disponibilizados no nosso portfólio do Senar Goiás, lembrando mais uma vez, Nayara, porque não custa lembrar, gratuitos, podem ser obtidos, podem ser acessados via os nossos parceiros na ponta, que são os sindicatos rurais. Então, se você, produtor, ficou interessado em fazer o nosso novo treinamento de informática intermediária, todo o nosso portfólio de treinamentos voltado para a digitalização e também o nosso novo treinamento de marketing digital, busque o seu sindicato rural, que com certeza você vai ser muito bem atendido. Que show, Carol. Obrigada, Ayara, pelas suas explicações, gente. Não tem essa, ah, eu não sei em nada, o Senar vai te ajudar, tá? Não tem essa. Vai, mete a cara, que eu tenho certeza, produtor, que você vai crescer mais ainda. Mais informações você viu aí, né? Busca lá no site do Senar. Esse foi o nosso quadro, Senar Goiás, do Campo da Cidade. Então, não sai daí, porque daqui a pouco, gente, nós vamos falar de um outro curso para te ensinar a fazer biojóias. Já ouviu falar nelas? Pois é, pode ser feita de sementes, de castanhas e, ó, dá muito dinheiro, viu? E ainda, belezas naturais atraem turistas para uma fazenda. A gente vai te contar onde que fica esse paraíso. É já, já. Não sai daí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau No Esmeril, a semente de Baru é trabalhada. Depois, polida. Com capricho, vira pingente de colar e brincos. Assim surge uma biojoia. São colares, brincos, pulseiras e vários acessórios desenvolvidos a partir de materiais orgânicos encontrados na natureza. O curso para aprender a técnica, que se pode também considerar arte, é oferecido pelo Senar Goiás em todo o estado, de graça, sempre preservando o cerrado durante a coleta de materiais. Um dos focos do Senar Goiás é a preservação do meio ambiente. Então, durante todo o treinamento, a gente passa para os participantes, quando for coletar esse material, nunca cortar os galhos das árvores, sempre coletar o material dos galhos que já estão no chão, ou por raio, ou a própria árvore que fez o descarte. Os Baru coletam também do chão e a gente ensina todo o processo para elas, passo a passo, para poder fazer todo o trabalho. Esse curso foi realizado em Hidrolândia, com parceria e também a mobilização do Sindicato Rural. O objetivo é possibilitar uma nova fonte de renda em um mercado com bastante potencial. Terezinha, de 72 anos, é aposentada e viu aqui uma oportunidade para ter lucro. Todo mundo, acho que todo mundo que está aqui, está se sentindo tranquila, que quase todo mundo é aposentado e está querendo fazer para uma renda a mais, né? Até homens se interessam pela técnica. Basta ter paciência e gostar um pouco de trabalho manual. Rian já faz até planos. Aprendei de fazer umas quatro peças e vender na internet. Entre as matérias-primas das biojóias estão também coco, chifres, ossos e madeira. Muitas vezes se aproveita o formato natural, mas tudo é bem trabalhado. Depois que colheu essa madeira, ela vai ser lixada, com três tipos de lixa, depois ela vai ser polida, para depois agregar ela ao cordão que a gente faz a base do colar. Lídia adorou o curso. Estava um pouquinho resfriada nos últimos dias, mas botou uma máscara para terminar ele com segurança. Quis aprender a fazer todas as peças. A gente aprende aqui de tudo, né? De ir da coleta até buscar todos os materiais, fazer a limpeza, fazer todo o processo aí. E é o que a gente gosta de fazer, aprender. Muitas alunas aqui também são produtoras rurais. Trabalham no campo, um terreno farto para a coleta de materiais e para ter mais uma renda. A Cristina é professora e acrescenta o lado terapêutico e ao mesmo tempo empreendedor da produção de biojoias. Esse curso, ele proporciona, além de futuras condições de sobressair mais no mercado de trabalho, é uma forma também de interagir, né? Que é o mais importante. Essa oportunidade que a gente tem pelo Senar é muito importante para a gente, né? Para todo mundo que faz o curso. Então, com certeza, empreender, né? No treinamento, cada participante aprende a fazer, em média, nove modelos. E muitos vendem essa produção e compram equipamentos, como o esmeril e outros materiais para começar a produção e um negócio. O lucro com as biojoias é bem atrativo. Para ter noção, um exemplo, este colar aqui, feito de sementes de buriti. O gasto, até ele ficar dessa maneira aqui, prontinho para ser comercializado, é de cerca de 20 reais. E ele pode ser vendido até por 80, mas tem outros com maior valor agregado. Por exemplo, custo de produção deste 50 reais pode ser vendido por 150. O mercado das biojoias é cada vez maior. Atrai vários tipos de público, mas principalmente aquele formado por pessoas que têm alergia a metais, a bijuterias. É uma fonte de renda porque o custo para se fazer as peças é muito baixo, né? E dependendo do modelo do colar, você tem colar aí que custa, vamos supor, de 15 reais até 150 reais. Então, eu acho que... e atinge todo tipo de público. Quem pode muito e quem pode pouco, né? Todo mundo pode usar uma biojoia feita com qualidade. Ai, gente, que delícia, né? Olha só, além de ser uma fonte de renda, que pode ser uma renda principal, inclusive, também é uma terapia, né, gente? E olha que maravilha você aproveitar tudo que a natureza te dá para empreender e ganhar dinheiro. É isso aí, vai lá, agarra essa oportunidade porque é de graça, tá? Depois conta pra gente. Vamos falar das cotações agora, dar uma olhadinha no mercado agropecuário. A gente começa com a cotação do milho aqui na tela. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Montes Claros a 44 reais e 5 centavos. A Creúna, 45 reais e 25 centavos. A variação da semana no estado é positiva, gente, 1,6%. Agora a gente olha a cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Piracanjuba a 124 reais e 25 centavos. E Pamiri, 124 reais também e 25 centavos. A variação da semana da soja também positiva, 1,5%. Vamos para a rouba do boi, boi gordo aqui na tela pra gente. A rouba vista está sendo negociada em Jataí a 220 reais. Cidade Ocidental, 215 reais e 15 centavos. Já a variação do boi foi negativa, viu, aqui no estado. 1,1%, mas é uma queda muito pequena, perto do que a gente já viu, né? A gente já viu queda aí de quase 10%. Então a variação está dentro do normal. Agora a gente dá uma olhadinha no que vai ter no programa do Faro pra hoje. Eu e Raquel Scherazade estamos aqui diretamente de João Pessoa pra contar pra você a história da Raquel. É a jornalista no quadro De Volta ao Passado. Você vai descobrir cada coisa da Raquel que você nem imagina. Com direito a uma linda surpresa. Eu não sei se eu vou aguentar tanta emoção assim. Tem também o eliminado da fazenda. E uma dinâmica com os peões. Hora do Faro. Ecoturismo é um setor que deixa o turista mais perto da natureza. O principal atrativo pra quem embarca nessa viagem é conhecer as belezas naturais, a cultura local, mas sempre se preocupando com a preservação ambiental. E esses passeios são ótimos para descansar o corpo e a mente, gente. O repórter Leonardo Gonçalves foi conhecer uma fazenda em Teresópolis de Goiás que atrai gente de todo canto do Brasil em busca de diversão e muito sossego. Logo na chegada na fazenda, fomos bem recebidos por esse belo canário que deu as boas-vindas. Verde, água, natureza. Só de olhar assim pela televisão, a gente sente uma paz e dá uma vontade de ficar pelo menos um dia inteiro nesse lugar, não é verdade? E quem é que não quer sair da correria de uma cidade para curtir o ar puro, o barulho dos pássaros e sentir o cheiro de mato? Literalmente, é de renovar as energias. Mas antes de ser transformada numa pousada, aqui era uma fazenda de terra bruta, cerrado goiano rico em água. O fundador é o seu Jeremias, descendente de italianos e portugueses. nasceu e cresceu em São Paulo, mas que apaixonou por terras goianas depois de um anúncio de jornal em 1973. Sempre aparecer a pessoa certa no momento certo. O que mostra, parece que a gente está realmente numa direção para poder completar uma coisa que não se completou no tempo que deveria ter se completado. E nos dá, diante de um panorama tão estranho como esse que nós estamos vivendo, uma guerra acontecendo, uma guerra com altíssima tecnologia, né? Ah, de desmatador da Amazônia, a idealizador de uma fazenda bem perto de Goiânia, com um sistema sustentável que valoriza a preservação da natureza, ou seja, o ecoturismo. Na década de 80, ele não tinha nenhum conhecimento desse ramo, mas teve uma ajuda de uma amiga e colaboradora que desenhou tudo. Às vezes, sem mais nem menos, a gente dá um passo um pouco mais ousado, entendeu? Na direção de... aqui vai se tornar o polo de uma profunda transformação. A APA do Ribeirão João Leite. Com esse nome que ele tem, com esse patrocínio do João Leite, nós vamos ter as portas de abertura para grandes modificações, não por causa disso, mas por causa do momento em que nós estamos vivendo agora. O negócio deu tão certo que hoje o turismo rural é a preferência de muita gente. O Wagner veio passear com a família nesse paraíso verde. Para sair da rotina da cidade grande, do movimento, do dia a dia, daquela mesmista da cidade. Trazer as crianças para se divertir um pouco nesse ambiente de fazenda, ambiente de roça, fazer um passeio a cavalo, pescar, tomar banho de cachoeira, fazer uma trilha. O filho do casal já até escolheu o passeio preferido. É a cavalo. Ah, porque nós vamos se divertir, fazer alguma coisa. Conhecido e exaltado por suas belezas naturais e culturais pelo mundo afora, o Brasil foi o destino escolhido por cerca de 19 milhões de estrangeiros nos últimos três anos. Esses dados são do Ministério do Turismo. E neste setor, uma modalidade vem tomando frente, o ecoturismo. Ele foi o motivo de viagem de mais de 18% destes turistas, que saíram de suas casas em busca de cenários paradisíacos com fauna e flora tão próprios, que só o país com uma das maiores biodiversidades do mundo possui. Geralmente, aos fins de semana ou em feriados prolongados, essa fazenda recebe em média de 500 a mil turistas. A maioria é de Goiânia. E olhando uma paisagem dessa, dá para entender por que o ecoturismo está crescendo tanto. E Goiás tem tudo para receber mais turistas e visitantes. O estado é rico em diversidade e água. Mas diz aí, precisaria comprovar com uma imagem assim? Com esse calorão que anda fazendo por aqui, a água vai muito bem para refrescar, mas sempre com cuidado e com equipamentos de proteção. A liberdade de estar em contato com a natureza é o que move essa galera. Numa calmaria, praticar esportes como stand-up ou caiaque vai bem. E para quem gosta de sentir uma adrenalina ainda maior, que tal descer de uma tirolesa? E como premiação, aproveitar de um belo banho de água. É um convite para a emoção. Não dá medo, de forma alguma. É muito seguro. O pessoal é bem treinado, passa segurança para a gente. O equipamento deixa você bem seguro. Então, assim, muito tranquilo. Super indico. Em ecoturismo ou turismo rural, o que não faltam são opções para desestressar. Que tal gastar energias numa luta com o peixe? O pesqueiro foi escolhido por alguns visitantes. No ecoturismo também tem espaço para os pombinhos. Um passeio de pedalinho bem romântico, apreciando o que a mãe natureza oferece, é de apaixonar. Tem uma galera que gosta de acampar. Aí, quando vem a família inteira, vira festa. A dona Neus é baiana, mas mora em Goiânia há muitos anos. E pela primeira vez, veio conhecer esse lugar exuberante. A gente tem que ter muito contato com a natureza e junto com a família, melhor ainda. Porque ela é minha irmã, ele é meu cunhado, meu sobrinho, minhas netas que estão ali para... Olha lá, meu sobrinho está ali. A meninada gosta demais, é das cachoeiras e piscinas. A água corrente de mananciais aqui da região central tem uma característica única. A água, nesta época, não é tão fria e ajuda a renovar as energias para mais uma semana de trabalho. A gente fica preparado para a semana, né? Para voltar à correria do dia a dia. Muito bom. Agora, se juntar tudo isso, a pergunta que fica é compensa mesmo trocar um dia de folga na cidade de Pedra com muito barulho de trânsito e correria por uma calmaria dessas? Recomendo. Recomendo. Nota 10. Ai, gente, que delícia. Quem não troca uma cidade para um lugar lindo como esse, né? Aí não tem. Aí é um páreo muito fácil. Ai, adorei, viu? Mais uma beleza, mais um lugar para você conhecer o nosso lindo estado, né? Que é cheio de belezas naturais. É isso aí. A gente tem que valorizar o turismo local também. Ó, mais um intervalinho. Daqui a pouco, drones usados para pulverizar as lavouras trazem mais economia e eficiência para os produtores rurais. E, claro, né, gente? Nossa receitinha, um prato especial. Manta de carne recheada. Ai, deu água na boca aqui, hein, gente? E a música é com ele, Zé Lucas. Tô pensando no jeito Chega com respeito Mas não tá dando, não Sua beleza é falta de educação E aí, bebê, muito prazer Pelo jeito não é só Neste Lê que faz tempo Estamos de volta com o Agro Record deste domingo Lembrando que daqui a pouquinho tem a nossa receita em muita moda, gente Sertaneja para animar aí o seu domingo E a receita, ó, vai ser fácil de fazer Você fazer aí para arrasar em casa, viu? E vamos para a sua participação aqui no nosso quadro Agro Responde E olha, gente O telespectador mandou aqui para a gente uma dúvida Mandou uma foto, né? Uma dúvida de uma fruta A gente tem a foto aí que ele mandou para a gente Que fruta é essa? Deixa eu olhar aqui de perto Será? Parece o piqui, né? Mas não é piqui Não é piqui, porque tá mole Não é piqui, mas parece bastante Será que pode ser qualquer aquela maracujá? Mas não tem aqueles pontinhos pretos da semente Parece muita coisa Parece, mas não é, né? Bom, né? A gente foi atrás de uma resposta Que eu também fiquei bastante curiosa A dúvida, né? Sobre isso Quem vai tirar para a gente A supervisora de fruticultura do Senar Goiás A Ana Paula Belo Vamos ver o que ela fala A gente pode perceber que esse fruto É o pacová de macaco Ou também conhecido como banha de galinha Justamente por lembrar aquela gordura Presente no interior das aves Apesar da sua aparência, né? Muito chamativa Esse fruto não deve ser consumido em natura Pois pode causar náuseas, vômitos E até uma séria intoxicação É um fruto tipicamente do cerrado Tem seu período de fruticação Entre outubro até janeiro E é muito importante para a fauna local Principalmente muito apreciado pelas antas Ó, gente Não dá para consumir assim não, viu? Deve ser um primo distante do piquim, né? Porque parece um primo bem distante Porque o piquim a gente consome Praticamente até aquela caçanha que tem ali no meio Tem muita gente que consome Pois é, respondi, não conhecia Banha de galinha, que é conhecido também, Tairone Banha de galinha, não conhecia Mas não dá para comer não Senão passa um pouquinho mal, viu? Bom, a gente vai atrás dessa resposta Para o nosso querido telespectador E se você tiver qualquer dúvida Viu alguma coisa curiosa Ou então uma fruta gigante Um legume gigante Manda aqui para a gente Participa, o importante é você estar aqui Juntinho da gente no Agro Record, viu? Telefone está aí na sua tela E esse foi o nosso quadro Agro Responde E vamos falar de mais oportunidade Chegou a hora então dos nossos cursos, né? Que são oferecidos totalmente de graça pelo Senar Tem curso de drone Vamos aqui à tela Porque tem curso de uso de drone Para monitoramento em áreas agropecuárias Esse curso acontece em Bela Vista de Goiás Entre o dia 23 e 24 Mais informações no Sindicato Rural da Cidade O telefone está aí na sua tela Tem mais oportunidades aí na tela para você Produção artesanal de produtos de limpeza e higiene O curso acontece em Pirinópolis Entre os dias 27 e 29 Mais informações também no Sindicato Rural de Pirinópolis Tem mais oportunidade, gente? Tem, tem mais Curso de técnicas de pintura Esse curso acontece de 28 de novembro a 1º de dezembro Mais informações nesse telefone que aparece aí na sua tela Vai lá e agarra uma dessas oportunidades No site do Senar tem outros também Muitos cursos, todos de graça para você E a tecnologia está cada vez mais presente no campo E a mudança agora vem do céu São os drones pulverizadores das lavouras Que são mais precisos e também econômicos, viu, gente? Além de eficientes Quem vai contar tudo para a gente é ela Ana Paula Azevedo É do céu e na palma da mão Que hoje o produtor rural consegue mapear Fazer o controle de pragas E aumentar a eficiência nas lavouras O som substitui o barulho das máquinas agrícolas A tecnologia não é novidade Já existia, só que de uns anos para cá Ficou mais moderna E o equipamento maior Conhecido como VANT Veículo aéreo não tripulado Vem ganhando espaço na agricultura de precisão Para a gente ter uma ideia dos benefícios desse equipamento O trabalho de pulverização Uma máquina agrícola convencional Poderia durar até dias Dependendo da área Mas com o drone esse tempo é reduzido em horas O sistema funciona da seguinte forma A área a ser pulverizada é mapeada antes O drone é levantado e vai direto ao ponto da lavoura a ser pulverizado A quantidade do produto, a altura, tudo é devidamente calculado A gente fez um mapeamento breve, né? Então essa área já foi designada os pontos de circulação do talhão Aí o que eu fiz? Eu joguei o mapa para dentro do controle Fiz esse ajuste de altura do drone, velocidade de aplicação A pulverização pode ser feita em qualquer cultura e os benefícios são muitos Além da economia reduz também os impactos no meio ambiente Nas tecnologias voltadas para o agro, cada vez mais pungentes O drone hoje de pulverização vem realmente para ter mais eficiência Otimização de tempo, qualidade, segurança, tudo isso ele influencia Porque o produtor vai ter como aplicar no momento correto, de forma correta Com a equipe móvel que chega no tempo Ele vai aplicar em locais de repente de difícil acesso ou que tenham dificuldade E pode de repente ter chovido e no outro dia está molhado E o outro pulverizador não consegue, o drone consegue atingir Então nós vamos ter uma eficiência muito grande na aplicação do produto De forma focal realmente Thomas decidiu investir no equipamento Foi um ano de estudo e agora ele oferece o serviço aos produtores É uma verdadeira operação É nesse trailer que fica o gerador galões com água O preço do voo depende da área A gente sempre esteve no agro, com outras prestações de serviços E a gente viu essa oportunidade de ter essa prestação De um serviço que o produtor sempre precisa, que é a pulverização E por isso a gente investiu nesse drone, nesse maquinário Para atender o produtor Apesar da tecnologia, o que já deu certo não sai de moda É a pulverização aérea feita por meio de aviões As aeronaves agrícolas, elas têm uma capacidade de carga maior Elas fazem o serviço em menor tempo Hoje é o trabalho da aviação agrícola mais seguro que existe Quando a gente fala em aplicação de defensivo As empresas aérea agrícola são fiscalizadas hoje por sete órgãos diferentes E a gente tem muito cobrado da ANAC, do Ministério da Agricultura Aqui em Goiás da Agrodefesa Demais! Tecnologia sempre ajudando o produtor também E olha gente, vamos para lá, vamos para a nossa receitinha Aprender agora a ouvir moda Animar e anima que hoje é domingo Curte o domingo e depois você pensa na segunda A nossa receita de hoje é uma manta de carne Recheada de dar água na boca A gente chamou o cantor Zé Lucas Para cantar aquela moda sertaneja Que a gente gosta muito Olha quem que é! Divino Rufino de novo Né, Taironi? Tem que me pôr, mas aí tô com saudade Eu sei que eu tô de dieta, mas essas comidas aí com moda, gente É uma delícia, vamos lá conferir? Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Aô, Goiás! Quem invadiu o Agro Record de hoje Zé Lucas Prazer, irmão! Show de bola! Obrigadão pelo convite! Tamo junto! Não veio sozinho, não! Trouxe o Matheus aqui com a Viola Bem-vindos ao Agro Record! Antes de mais nada, eu quero saber Zé Lucas é o nome que tá também na certidão de nascimento Ou é o nome de artista? Zé Lucas é artístico, cara! Foi um nome que a gente teve que dar uma incrementada Porque Lucas tava na época, né? Que me registraram Tava em promoção, né? Então, o que mais tem é Lucas, né? A gente pegou e deu uma mudada Pra poder ficar mais artístico, né? Aí botamos Zé Acrescetamos Zé Lucas, né? Tá em alta, né? Todo mundo quer ser Zé hoje, então... Zé Lucas, ó! Quero sua ficha completa agora, então! Quero saber a idade, de onde que você é CPF, tipo sanguíneo Passa a fita aí! Cara, eu sou de Brasília, natural de Brasília Nascido lá e criado lá Nascido lá e criado em Brasília Mas assim, hoje eu já tô com um pezinho aqui em Goiânia Então tô meio goiano também, entendeu? E aqui é muito pra música, né, cara? Aqui é o coração da música sertaneja E aqui a gente faz conexões Conhece pessoas incríveis, pessoas maravilhosas E não tem como ficar longe daqui, né? Impossível E você tá com quantos anos? E com quantos anos que você descobriu essa paixão pela música? Você começou a cantar na igreja, né, Zé? Isso, exatamente! Comecei a cantar na igreja Mas com 10 anos de idade Eu comecei a me interessar pelo violão, né? Eu via a galera tocando Todo mundo sempre rodeado Sempre que tinha um violão Tinha 3, 4, 5 pessoas E a música, ela sempre falou comigo de alguma maneira, né? Então com 10 anos eu comecei a tocar uma musiquinha ali E já ficava apaixonado Começou então cantando ali louvores na igreja E aí de repente você teve a ideia de colocar vídeos Você cantando na internet, né? Exatamente! E aí começou o mesmo boom As pessoas começaram a comentar Gostando, dando like Cara, começou na brincadeira, né? E aí começou a me cobrar, mano Falei, ó, grava essa música Canta esse vídeo Não, vou gravar aqui Aí sempre levava o violão pra escola Daí comecei a gravar Quando eu fui ver Já tava gravando vídeo Toda hora alguém pedia vídeo Pedia música Já comecei a interagir com a galera E aí você foi abrindo muitas portas Logo depois já comecei a fazer um showzinho Ganhar um dinheirinho Eu falei, rapaz Isso aqui que eu vou fazer pra mim É isso que eu quero pra mim Foi aí que eu me achei A prosa tá animada Mas sinto o cheiro de rango no ar Se você estava esperando A tradicional receita do agro Chegou a hora Música boa Prosa boa Tá faltando o que? A boia boa E hoje a responsabilidade É da chefe Michele de Castro Michele, o que vai sair pra gente aqui hoje? Hoje nós vamos fazer Uma manta de carne recheada Com catupiry e mussarela Quem quiser pode colocar o que quiser em casa Também Pode acrescentar um tomate Pode acrescentar um orégano E fica a gosto Vamos então aos ingredientes Alho, pimenta do reino Cebola E eu tô usando aqui um caldo de carne em pó Pra gente poder temperar a carne moída E o recheio? O recheio é o catupiry E a mussarela Quantidade da carne moída Qual carne que é essa? Essa é um assém moído E a gente tem aqui um quilo Então vamos lá, Michele Como é que é o preparo aí? Qual que é o primeiro passo? Agora a gente vai temperar a carne Aqui eu tenho o alho Aqui a gente tem Uma colherzinha rasa de pimenta do reino Uma cebola cortada Pequena Se a pessoa não gostar aqui Apareça a cebola Pode ralar Tá? Cebola ralada E aqui a gente tem O caldo de carne em pó Que a gente vai temperar Agora a gente vai amassar bem Agora a gente divide essa carne em duas partes Uma das partes a gente vai colocar na travessa E agora a gente vai abrir Fazendo aqui uma primeira camada Pra gente poder colocar o recheio Pode ser catubiri Pode ser requeijão Tá? Da preferência da pessoa Não precisa cobrir toda a travessa A gente tá vendo que tem umas bordas Não, não há necessidade Porque aqui a gente vai ter que fechar Bem fechadinho Com a outra parte Que a gente vai colocar por cima É importante pro recheio não vazar, né Michele? Isso, exatamente Agora a gente vai pegar a mussarela Nós vamos colocar aqui por cima Desse catubiri A mussarela pode ser ralada Pode ser fatias Não tem problema Agora nós vamos pegar essa segunda Parte da carne E a gente vai abrir ela aqui por cima Pra cobrir E ir fechando Aqui nessas bordas Vai distribuindo Vai fechando as beiradinhas Coisa rápida O recheio já tá cobertinho Isso, já tá bem montado Já tá bem fechadinho Pro recheio não sair Agora a gente é só levar ao forno Receita rápida, hein? Muito rápida pra montar E rápida pra assar Ela é 20 minutos no forno A 240 graus E depois 10 minutinhos Só pra dourar E essa quantidade aqui Serve quantas pessoas? E com o que a gente serve? Com arrozinho branco? Olha, um arroz branco E uma saladinha Tá perfeito E ela vai servir aqui De 4 a 5 pessoas O prato entrou no forno E tem um negócio que saiu do forno Há pouco tempo O primeiro DVD do Zé Lucas Pra cantar comigo Maxi Luan E toda vez que eu me dá vontade de ligar Toda vez que eu me dá vontade de chorar Eu não consigo me controlar Alguém me toma o celular Toda vez que eu me dá vontade de ligar Toda vez que eu me dá vontade de chorar Eu não consigo me controlar Alguém me toma o celular Eu não consigo me controlar Alguém me toma o celular Alguém toma o celular, pelo amor de Deus Que sofrimento é esse, Zé? Ou toma o celular ou bloquece a mulher, pelo amor de Deus Essa é a doída, hein? Sofrida demais Essa faz parte do DVD que você gravou em maio E que passa importante na carreira de um cantor, hein, Zé? Gravar um DVD O primeiro DVD Primeiro DVD E essa música conta com a participação especial dos meus irmãos Maxi Luan E é um fanfit maravilhoso A música ficou muito top Tipo assim, muito bom Você vê a evolução, sabe? O projeto assim Que você... É como se fosse um filho, cara Você vê tudo crescendo Tudo se formando Tudo se encaixando Quando você vê finalizar Você fala Mano É motivo de muito orgulho, cara Ficou sensacional a música E além de Maxi Luan Você gravou também com o Nayara Zevedo Gravei com participação também da Nayara Zevedo E do John Amplificado também 30 minutinhos de relógio Tá pronta a nossa manta de carne com recheio Dá uma olhada nessa belezura Bora provar? Muito bom, aprovado Nota 10 Ó, essa agora é novidade É o feat com a Nayara Zevedo Em primeira mão Pro Agro Record Manda ver Exclusivo Música inédita Tentação o nome dela A feat Nayara Zevedo Mal cheguei aqui nesse ambiente E já tô te dando uns pega mentalmente Água na boca que eu tô tá deixando minha cerveja quente Dando um confere no rolê Cê não tem concorrente Tô pensando no jeito Chega com respeito Mas não tá dando não Sua beleza é falta de educação E aí bebê? Muito prazer Pelo jeito não é só Neste lê que faz tentação Seu pai e sua mãe Também aceitaram a mão E aí bebê? Muito prazer Pelo jeito não é só Neste lê que faz tentação Seu pai e sua mãe Também aceitaram a mão Oh, oh, oh O feat Nayara Zevedo em janeiro Tá disponível pra vocês Tentação Já sinto o cheirinho de sucesso, viu? Pancada essa música, cara Promete Ó, quem quiser acompanhar a sua carreira Os próximos passos Lançamento de música nova É só ir no seu Instagram Nas suas redes sociais Passa o arroba pro pessoal aí Arroba Zé Lucas Cantor Lembrando que o Lucas tem dois C Então é Z-E-L-U-C-C-A-S Cantou tudo junto Você já vai me encontrar Ó, e no seu Instagram Tem um negócio muito bacana Que é um quadro Que chama História Cantada Como é que é esse quadro, Zé? Cara, assim É... Eu queria ter uma experiência diferente, né? E eu falei Mano, eu preciso de um nicho Eu preciso de algo Que realmente chame a atenção das pessoas E que eu consiga Passar um pouco da minha essência, né? Porque hoje em dia Todo mundo posta vídeo cantando Cantando, né? Todo mundo E eu falei Cara, eu vou tentar fazer uma música Baseada na história de pessoas Aleatórias na rua Dois mil e dezoito foi a data escolhida Pra você mudar minha vida Olha você na minha frente De branco toda sorridente De hoje em diante pra sempre Vai ser minha eterna namorada Eu não quero mais nada Deus me abençoa Deus me abençoou Com a sua chegada Tem dado certo, a galera Tem gostado bastante Tenho me conectado com muitas pessoas novas Graças a esse conteúdo, sabe? Que eu achei uma parada bem orgânica Bem legal E tem dado muito certo O nosso papo tá muito bom Mas infelizmente tá chegando ao fim Quero agradecer a participação, Zé Dizer que você é um cara talentoso Simples, do bem Tem tudo pra voar alto Voa Muito obrigado pelo convite Obrigado pela oportunidade É um prazer imenso estar aqui Participar com vocês E dizer que tem música nova Segue a gente nas redes sociais Tem música nova no Youtube Já tem alguns lançamentos E vocês vão se amarrar Tem um novo atual Já tá disponível Participação Max e Luan E logo muita coisa nova Obrigadão mesmo De verdade Matheus, obrigado irmão Obrigadão, obrigadão gente Pela recepção aí, viu? Tamo junto Tamo junto e vamos encerrar o Domingão Com chave de ouro Com música daquelas Pra emocionar o pessoal Manda ver No passado é o nome dela Vai Primeira curtida no feed Visualização no stories É o arroba F509 Na expectativa Vigiando minha vida Quer saber se eu achei o outro logo Seu namoro não é teu O que ele não sou eu Tá seguindo sua vida Fingindo que esqueceu Mas meu fake segue você E o seu fake segue eu Vem, vem Pena que você me bloqueou O seu namoro não dá errado Você tenta seguir em frente Mas tá sempre com o pezinho no passado Pena que você me bloqueou O seu namoro não dá errado Você tenta seguir em frente Mas tá sempre com o pezinho no passado Ai gente, que delícia de matéria Nossa, porque aqui a barriga roncou, viu? O pessoal lá de cima também Olha, um abraço, Zé Lucas, você é um talento Sério, um talento É ator que tá fazendo o maior sucesso Um abraço pra Michele A chefe Michele de Castro Ela é maravilhosa E que simpatia Eu tenho certeza que isso aí tava muito gostoso Você viu como é fácil de fazer E você pode até comercializar Um abraço também pra Letícia do Três Ilhas Que as imagens aí que a gente viu O local é um espetáculo, gente Aqui pertinho de Goiânia E obrigada a você que acompanhou Nosso Agro Record neste domingo, viu? Muito obrigada Um domingo muito especial pra você Abençoado Uma semana excelente Cheia de boas novas E a gente volta a se encontrar na semana que vem Se Deus quiser Até lá Tchau 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 Tchau